Mais três municípios brasileiros vão ganhar em breve um centro especializado de reabilitação. O Ministério da Saúde anunciou hoje que os centros vão ser construídos em Gurupi, no Tocantins, Marituna, Pará e Russas, no Ceará. O objetivo desses espaços é atender pessoas com deficiência em todas as faixas etárias que precisam de tratamento especializado em reabilitação física e mental. Os centros fazem parte do programa Viver Sem Limite do Governo Federal.